Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer esse convite aqui pra chá de bebê. Olha que gracinha que ficou, olha gente, que fofo, olha, é um vestidinho, ele abre assim e aqui você pode colocar a data, o nomezinho da criança, o evento que vai ser, no caso pro chá de bebê, ou uma lembrancinha de maternidade, qualquer coisa parecida, olha que fofo, olha de pertinho, olha que bonitinho, tem os detalhes aqui do botão, olha que graça, então eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de lembrancinha, vocês podem aprimorar da maneira que vocês quiserem, olha que gracinha. Aí tem esse modelo aqui também branquinho, que eu fiz porque se for pra convite de batizado, alguma coisa parecida, fica também bem bonitinho, olha que gracinha, todo branquinho e tem rindinha aqui, atrás também super bem feito, olha que gracinha. Então, nosso vídeo aula hoje vai ser esse, ok? Aí é o que eu coloquei, chá de bebê Vitória. Então, vamos lá? Bom, o molde que nós vamos utilizar são esses recortes, onde eu já recortei todas as partes que eu vou precisar para montar esse convite aqui, ok? Você pode elaborar e fazer ele da cor que você preferir, da cor que for mais agradável pra você, ok? Para adquirir os seus moldes, envia um e-mail para esse endereço. E no meu site, www.vivianemagalhães.com.br Então, vamos lá. Para começar, eu vou virar esse molde, eu quero ele assim, nessa posição, aberto. Eu vou pegar essa parte aqui, e vou passar cola em bastão, aqui por toda a volta. E vou colocar, vou colar ele bem aqui, ó. Bem nessa beiradinha. Aqui já podemos fechar. É muito fácil de fazer, gente. Agora, eu vou utilizar essa outra parte aqui do molde. E vou colar aqui, ó. Que vai ficando assim. A parte de dentro já foi colada, ok? Agora, eu vou colar essas duas partezinhas aqui. Vou passar cola em uma e vou colar aqui. Eu tô passando pouca cola, mas tenta passar um pouquinho mais de cola, porque eu estou com um pouquinho de pressa por causa do vídeo. Esse eu vou colar aqui. Passar mais um pouquinho de cola, porque eu fui pouco. Agora, eu vou colar o bolso. Vou colar a florzinha. E o botãozinho. E ficou prontinho o convite. Olha que gracinha. Aqui você pode escrever o que você quiser. E fica assim, todos eles bonitinhos. Olha que fofo. Então, o nosso vídeo de aula hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal para receber atualizações de vários vídeos assim como esse. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. E para você adquirir esse molde, não se esqueça, lá no meu site, ok? Espero todos vocês lá. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.